Nesta campanha, em setembro do ano passado, eu fui barrado em dois bairros em Guiabá, bairros que eu ajudei a fundar, João Bosco Pinheiro e 1º de Março. Tava um pequeno trio elétrico, que eu faço campanha corpo a corpo, sozinho, tava ali pedindo voto no bairro, alguém encostou o carro e gritou pra mim, pai, aqui não, hein, aqui nós temos que andar, pode ir embora. Mas eu sou teimoso, fiquei, terminei, fui embora, mas aí eu fui no outro dia no secretário Bustamante. Eu preciso falar com o senhor urgente, ele me recebeu, fomos colegas de faculdade, temos essa liberdade. Aí ele diz, você é o quarto, quinto deputado que vem aqui, só que você é o primeiro que vem aqui pra pedir providências. Os seus outros dois ou três colegas que vieram aqui, vieram me pedir pra reinstalar tomadas pra que os líderes do crime organizado que estão presos possam recarregar a bateria dos seus celulares. Essa é a palavra, estou dando depoimento como deputado, como homem público que estou aqui. Estou citando o nome do ex-secretário Alexandre Bustamante. Aí eu perguntei a ele, quem são esses meus colegas deputados? Ele falou, não, isso aí eu também não vou falar. Nós vamos perguntar. Pois é, pode perguntar a ele isso. Eu estou dizendo aqui, quer dizer, já tem deputado na Assembleia. Olha, como é que um deputado estadual, no exercício do seu mandato, das suas prerrogativas, dirige-se a uma autoridade que é o secretário de segurança, o número um da segurança, pedindo a ele pra recolocar tomada pra que líderes do crime organizado, nessas celas presos, possam recarregar suas baterias? Quer dizer, não vai eleger, já elegeu. E se nós não retomarmos o território das periferias, o crime vai avançar.